E aí Jean, aumenta, aumenta, seu vizinho reclama, manda ela tomando o cu Na noite capixaba, as novinhas se perdem, se não tiver na trinta com os cria, ela tá no beco pagando o boquete Culpa do Jean, solta o que elas pedem, fica lançando os podcast envolvente na internet Olha só, é o neguinho, é o magrinho, os cara que te satisfaz, te pode a noite inteira e tu tá pedindo mais Ela pode pra caramba, transa pra caramba, essa menina tá demais, por cima da pica ela tá macia, que nem outra amiga faz Vai, cai, vai, cai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai, vai, cai, vai, vai, vai na piroca do pai Hoje testa 004 do Zeno PCB Na onda da maconha, joga, fuma, sapo alto Novinha quer moreninha, tu pode ficar de quarto Bota a calcinha de lado, bota a calcinha de lado Bota a calcinha de lado, eu vou socar na J, tá embrassado ou de quadrado Ei Jean, aumenta, aumenta Se a vizinha reclama, manda ela tomar no cu Na noite capixaba, as novinha se perde Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Coupa do Jean, só toca o que elas pedem Fica lançando os podcasts envolvente na internet Olha só, é o neguinho, é o magrinho, os cara que te satisfaz Te fode a noite inteira e tu tá pedindo mais Ela fode pra caramba, transa pra caramba Essa menina tá demais Por cima da pica ela farmacêa Que nem outra amiga faz Vai, cai, vai, cai Cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai Cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai Cai na piroca do pai Vai, cai, vai mulher Cai, vai mulher Vai na piroca do pai Hoje terça 004, você não percebeu Na onda da maconha, joga, fuma, sapo alto Novinha que é a moreninha Tu pode ficar de quarto Bota a calcinha de lado Bota a calcinha de lado Eu vou socar na J Embrazado ou de quadrado Bota a calcinha de lado Vai, bota a calcinha de lado Eu vou socar na J Embrazado ou de quadrado Bota a calcinha de lado Vai, bota a calcinha de lado Eu vou socar na J Embrazado ou de quadrado Tchau, tchau